Bom pessoal que acompanha o canal, que vai acompanhar, caso não seja inscrito, se inscreva. Estou trazendo aqui um bebedouro para gato, muito interessante e fácil de fazer. Vocês que tem gato, tem que ter uma preocupação muito grande com eles em relação a beber água. Eles tem muitos problemas de rins por beber pouca água. Então você tem que incentivar o seu gato a beber água. Então está aqui o que eu fiz. Eu vou medir o balde para vocês comprarem igual se quiser fazer. Fica R$ 1,99 você acha o seu material. É super barato. E se você for comprar, fica muito mais caro. Você fazendo, além de não ser uma terapia, fazer alguma coisa, fica mais barato. Bom, o baldinho tem uma altura aqui de, para vocês terem uma ideia, de 16. Tem que ter uma altura boa. E dá para vocês colocarem a bombinha aí dentro. Você vai colocar uma bombinha, eu vou mostrar como é. E vocês colocam esse baldinho de plástico simples. Ele tem uma abertura aqui, ó. De 17 por dentro, dentro por dentro. Entendeu? E aí o que vocês vão fazer? Comprar um baldinho e se preocupar em comprar essa peça, esse outro baldinho pequeno, nessa espessura de 17 para ele entrar aqui, ó. Para ele encaixar aqui dentro um do outro. Beleza? Com pressão, para que a água não venha subir. Não venha sair por aqui. E esse aqui encaixa com pressão. Tá? Então o detalhe é o seguinte. Vamos esquecer o balde um pouquinho agora. Vamos seguir aqui para a montagem. Aqui eu usei uma bombinha de aquário. Ela tem... 3 watts. 120 volts, 60 hertz. E 3 watts. É ideal para gerar essa água aqui dentro. Entendeu? Aqui eu usei uma... O encaixe dela. Eu usei um... Peitubinho de chuveiro. De caninho de chuveiro. Saída d'água de... Chuveirinho, né? Do chuveiro. É ideal. Você esquenta ele. Se ele não entrar, ele entra com pressão. E ele vai entrar com pressão. Aqui eu usei. Eu comprei um prensa-cabo. E coloquei aqui a parte saída dele. Porque quando você enrocha um cano no prensa-cabo, ele trava, né? Então ele travou o cano. Botei uma borracha ali. Para não sair a água. E um furo no meio. Para a água movimentar. E esse cano aqui... É um canozinho de... Deixa eu ver a espessura dele para te passar certinho com o paquímetro. Um minutinho, deixa eu achar aqui o paquímetro. É... A espessura dele é... Opa, não podia ter caído. Mas caiu. É... 10 centímetros. 10 milímetros, quer dizer, 10 milímetros. Tá dando aqui... Um pouquinho mais de 3 oitavos. É 3 oitavos. 3 oitavos. Um caninho de 3 oitavos. Entendeu? E você vai colocar num prensa-cabo de 3 oitavos. Acho que pode comprar um de meia. Um prensa-cabo de meia que encaixa bem. Bom, então é isso. O fio passa por dentro. Você faz um furo para ele que ele passe por dentro. Aqui. E sai aqui. Né? Você ligar ele. E fica assim. Você faz uma boa envergadura. Para que o caninho... Esse caninho... É... Caninho de antena. Você consegue fazer também esse caninho de antena. Antenazinha de televisão. Você pode ter um... Um jogado aí no canto. Você faz tranquilo. Você dobra ele. Na posição que ele joga água aqui, mais ou menos. Por aqui. E o compreensão ele vai vir aqui. Do jeito que tá ele vai vir aqui. Aqui assim. E essa bombinha ela funciona já... Comigo aqui já tá há algum tempo. Funciona muito bem. Então é isso. É só achar os baldinhos certinhos. E você vai ter um bom... Bebedouro de gato. Eu vou fazer mais alguns essa semana. Porque eu tô com... Eu tenho... Dezesseis gatos. Tem... Tem... Vocês viram hoje no primeiro vídeo que eu fiz. Que tem alguns aqui. Tem sete aqui em cima. E vai vir o resto pra... Pra parte do... Do lado do terraço. Do outro lado. Tá? Então... Minha oficina aqui vai ficar repleta de... De gato. A gente vai me visitar aqui todo dia. Tá bom? Então é isso. Um abraço pra vocês. Quem não se inscreveu, se inscreva. Dá uma força pra gente. É de graça. E compartilha aí o vídeo. Pode ajudar... Algumas pessoas que... Que gostam de gato. E precisam fazer um bebedouro. Um abraço a todos. Obrigado.